Obrigada, Uribe. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, foi instalada na última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A quinta-feira, a direção do movimento criticou a CPI. Disse que é uma tentativa de criminalizar os sem terra e pressionar o governo Lula. E é sobre isso que conversamos agora com o deputado federal, Kim Kataguiri, que é o primeiro vice-presidente da CPI do MST. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Muito obrigado, Carol. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Bem, deputado, para a gente começar aqui a conversa, quem está acompanhando a instalação da CPI, já os debates em torno da criação da comissão, qual que é o objetivo dessa CPI? Há fatos suficientes para fundamentar a abertura dessa comissão? O objetivo da CPI é investigar invasões de terra, investigar também todos os crimes conexos a essas invasões. Há elementos mais do que robustos para a abertura dessa CPI, mesmo porque uma CPI só precisa de indícios. E o que nós temos, já segundo a Justiça aqui do Estado de São Paulo, são provas. Por isso, José Rainha foi preso preventivamente, por prova da resistência do crime, por robustos indícios de autoria. Então, requisito para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós temos de sobra. As invasões já foram reconhecidas pela Justiça, a grande parte delas, aquelas contra as propriedades da Suzano, contra a própria Embrapa, que foi esse sim, foi um crime inclusive contra a ciência brasileira, o desenvolvimento de tecnologia no campo, inclusive para agricultores familiares, foi destruído por esses invasores. Então, sobra um elemento sim para a abertura dessa CPI. E esse discurso de que é para criminalizar o movimento é balela. O próprio movimento comete crimes e aquele movimento que comete crimes merece ser responsabilizado por isso, como qualquer outro movimento ou indivíduo. Deputado, então vamos à composição da comissão, o senhor como primeiro vice-presidente, temos o relator, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E essa definição foi muito criticada, até motivo ali de um embate na comissão. A definição de um crítico do MST não pode tornar o relatório da comissão tendencioso? Olha, o relatório da comissão é votado pelos parlamentares, inclusive um relatório alternativo pode ser votado, como eu já fui vice-presidente da CPI do BNDES, nós votamos um relatório alternativo, independentemente do relator do caso. Ou seja, o que de fato define aquilo que vai para o relatório ou não vai para o relatório, o que de fato define quem é indiciado e quem não é indiciado, é o colegiado. Então não há suspeitas sobre o colegiado e ainda assim que seja um crítico do MST, ele não vai poder indiciar, ele não vai poder quebrar o sigilo, ele não vai poder atropelar direito de nenhuma pessoa, sendo como eu também sou um crítico do movimento dos sem terra. Ele só vai poder tomar ações se tiver elementos jurídicos e fáticos para isso, independentemente da sua posição política. Então não acho que isso contamina a investigação de nenhuma maneira, o relator, seu deputado Ricardo Salles. E deputado, aqui trazendo uma postagem sua no Twitter, o senhor disse que o PT está em pânico com a sua eleição para a vice-presidência da CPI do MST. O senhor é do União Brasil, que integra o governo, é um partido que tem ministérios. Você não pode só como uma contradição? Olha Carol, quem em 2023 ainda não sabe que eu sou um parlamentar absolutamente independente dentro da minha legenda, está desatualizado. No mandato passado, meu partido era unânime no apoio ao presidente Jair Bolsonaro, eu era um deputado de oposição e inclusive presidi a comissão de educação, que mais convocou na história ministros da educação para explicar escândalos de corrupção. Neste mandato, não há unanimidade no apoio ao governo, ou seja, eu estou numa situação ainda mais confortável do que eu estava, antes eu estava isolado na bancada, dessa vez eu tenho pelo menos 19 colegas que fazem oposição junto comigo, então, independentemente de deputados que queiram dentro do partido ser independentes, ou ser governistas, ou ser ministros, o meu posicionamento é o posicionamento do Movimento Brasil Livre, um posicionamento liberal, um posicionamento legalista, independentemente da legenda que eu esteja. E o que já sabemos, deputado, sobre a definição dos trabalhos da comissão? Por exemplo, quem deve ser ouvido primeiramente? Quais serão as prioridades? Olha, acho que a prioridade é o que está mais evidente, né? As primeiras invasões, os primeiros invasores, eu, pessoalmente, apresentei requerimentos para que a gente escute José Rainha, né? E as acusações graves, inclusive, ele está preso, ele, o número 2 e o número 3 do seu movimento, a FNL, estão presos preventivamente por extorsão. E já há condenação na Justiça Federal, no passado, contra José Rainha, por este exato crime, ou seja, ele é reincidente, caso, claro, seja condenado novamente, e isso vai ser investigado pela CPI. Este é um sujeito que deve ser convocado na minha avaliação. Stedley, também, sem dúvida nenhuma, tem de ser convocado, porque ele não apenas participa de invasões, como ele incita e abertamente diz que as invasões vão acontecer. Para além disso, acredito que a gente devolvi o superintendente do INCRA, porque tem sim notícia de que, e aliás, o próprio MST já tem admitido, que nomeou nove superintendentes regionais e estaduais do INCRA, e na CPI que nós tivemos na legislatura retrasada, ficou comprovado que havia um conluio, havia uma indústria fraudulenta de titulação de terras, em que esses movimentos sem terra utilizavam os cargos no INCRA para validar a sua ação ilegal, fazer especulação, inclusive, com essas terras, e, inclusive, extorquir também os proprietários, seja para desocupar, seja para não invadir essas terras em primeiro lugar. Então, eu acho que nós temos um roteiro aí ainda, um esboço, nós vamos discutir estratégias, linhas de investigação nos próximos dias, mas, ainda assim, eu acho que os primeiros a serem chamados devem ser os invasores e as vítimas também, como testemunhas. Eu coloquei requerimento também para a gente chamar diretores da Suzano, para a gente chamar também responsável pela Embrapa, enfim, acho que nós temos um início de linha de investigação já relativamente traçado, mas é claro que isso precisa ser fechado com o resto da comissão. E, deputado, se houver a possibilidade de extensão dos trabalhos para investigações em torno de ocupações urbanas? Olha, eu acho pouco provável, mas é aquela máxima de CPI que você sabe como começa e não sabe como termina. A CPI fala sobre invasões, né? A gente, num primeiro momento, na justificação do requerimento do deputado Zucco, fala-se em invasões no campo, mas nós sabemos que o histórico de CPIs no Congresso Nacional, muitas vezes, extrapolam aquilo que está na justificação do requerimento inicial, então, possibilidade existe. Mas, hoje, nesta fotografia, a gente sabe que política é filme, não é fotografia, mas na foto do momento, eu acredito que seja pouco provável. Ainda nessa máxima, a CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina, mesmo assim, eu vou trabalhar um pouco com as possibilidades, deputado. Há quem acredite que, com o fim do Abril Vermelho, a CPI do MST seja enfraquecida. O senhor vê esse risco? Não, mesmo porque o inquérito, a própria definição de inquérito é investigar o que aconteceu no passado. Se os crimes param de acontecer, com exceção do inquérito infinito e ilegal do Supremo Tribunal Federal, que investiga crimes cometidos no presente e no futuro, o inquérito, segundo o nosso Código Penal e o Código de Processo Penal, principalmente, investiga fatos que aconteceram no passado. Então, se as invasões pararem de acontecer, isso não tira o objeto da CPI que nós começamos, eu sou um dos autores, junto com o deputado Zucco e o deputado Salles, quando nós começamos a coletar assinaturas, os crimes já haviam sido cometidos. Então, ainda que no momento da instalação da CPI, todas as invasões tivessem cessado, todas as extorsões tivessem cessado, ainda assim a CPI teria o seu objeto, que é uma coisa que aconteceu no passado. Então, o crime ser continuado ou não ser continuado não é nenhum tipo de impedimento para o nosso trabalho. Deputado Kim Kataguiri, ele que é o primeiro vice-presidente da CPI do MST. Mais uma vez, deputado, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol, é um prazer estar aqui. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.